Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao meu canal sobre saúde e bem-estar. Hoje, vamos falar sobre alimentos sem carboidratos e açúcar que são excelentes para a nossa saúde e podem ajudar na perda de peso. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Se você está buscando emagrecer de forma saudável e eficaz, eu tenho um vídeo na descrição que pode ajudá-lo ainda mais. Lá, eu falo sobre as melhores estratégias alimentares para a perda de peso. Então, não deixe de conferir. A alimentação é um fator crucial para manter uma vida saudável. No entanto, muitas vezes ficamos perdidos em meio a tantas opções disponíveis no mercado, que muitas vezes são ricas em açúcares e carboidratos, que são prejudiciais para nossa saúde e podem levar ao ganho de peso. Para quem está buscando emagrecer, a redução de carboidratos e açúcares na dieta é uma das estratégias mais eficazes. Isso porque esses alimentos são fontes de energia rápida, que quando não são utilizadas, são armazenadas no corpo em forma de gordura. Além disso, o excesso de carboidratos e açúcares na dieta pode aumentar o risco de doenças crônicas como diabetes, obesidade, entre outras. Mas não se preocupe, existem muitas opções saudáveis de alimentos sem carboidratos e açúcar que são deliciosos e nutritivos. Vamos conferir algumas delas? Ovos, são uma excelente fonte de proteína e são praticamente sem carboidratos e açúcares. Além disso, os ovos contêm vitaminas e minerais essenciais para nossa saúde. Abacate, é uma fruta rica em gorduras saudáveis, fibras e baixo teor de carboidratos. O abacate é um ótimo alimento para quem busca emagrecer, pois ajuda a saciar a fome por mais tempo. Frutas vermelhas, morangos, amoras, framboesas, mirtilos, entre outras, são frutas deliciosas e com baixo teor de açúcar. Além disso, as frutas vermelhas são ricas em antioxidantes e vitaminas. Castanhas e nozes, são fontes de gorduras saudáveis e proteínas, além de serem baixas em carboidratos e açúcares. As castanhas e nozes são ótimas opções de lanches saudáveis. Carnes, carnes como frango, peixe, carne bovina, porco e outros são ricos em proteínas e praticamente sem carboidratos e açúcares. Além disso, as carnes são ricas em vitaminas e minerais essenciais. Essas são apenas algumas das muitas opções de alimentos sem carboidratos e açúcares que podem ajudar a melhorar a nossa saúde e auxiliar na perda de peso. No entanto, é importante lembrar que uma dieta equilibrada deve ser composta por uma variedade de alimentos, e é fundamental.